Olá assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. Direção do publicitário Fernando Dutra e coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. Quem é o nosso convidado de hoje, José Augusto? Pois é, é interessante que é um ramo que eu adoro, sabe, porque é coisa muito bonita, muito bonito, muito profissionalismo, muita dedicação e um campo que oferece para o telespectador, para aquele cidadão que vai construir, construir a sua casa, reformar seu apartamento e vir. Na Mármores, uma coisa bonita, né? E o nosso convidado hoje é o empresário Lucas Diniz Ranada, filho do nosso amigo Ranada. Ranada. Coisa boa, né? Isso. Ele que é sócio-proprietário da Marmoraria Everest. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, o prazer é nosso. Que bacana. O Lucas, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, quem é Lucas Ranada? É a Napolino? Lucas Ranada é um napolino, 35 anos morando em Anápolis, desde quando eu nasci. Minha mãe é daqui, meu pai de Buriti Alegre, que veio para cá. E também realizando sonhos, né? Casado, graças a Deus, uma esposa maravilhosa. Sou pai de três filhas, que é tudo que eu tenho na minha vida. Que bacana. E cristão, né? Não pode deixar de acreditar sempre naquele que está lá em cima. Com certeza. Verdade. Você foi um dos homenageados e você foi agraciado com o prêmio Anápolis 2023. Troféu Anápolis 2023. Troféu Anápolis 2023. Falou certinho. O José Augusto está me corrigindo aqui. Dá certinho. Deixa eu te falar. Há quanto tempo você tem essa empresa? A empresa foi refundada em março de 2011. Ela era da minha irmã, né? E o posterior passou para mim. E daí para cá a gente veio trabalhando, 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 buscando conceito em marmos e granito, acabamento, né? Para levar o melhor para o nosso cliente. Porque a gente sabe tanto que, vamos dizer assim, aqueles profissionais, né? Chegam na obra do cliente, não entregam o que o cliente quer, quando entregam, não entregam material de qualidade. Então nós viemos aí aperfeiçoando cada vez mais. E a nossa aceitação no mercado é de 100%. Graças a Deus. Eu imagino até, ele usou uma palavra, e essa palavra define a seriedade da empresa. Ele usou a palavra conceito. É um conceito de projetos e de fornecimento de produtos de qualidade. Com certeza. Razão pela qual, aí o cidadão, a empresa dele, ah, mas a mamoraria Everest foi agraciada ou não? Por quê? Seriedade. Conceito dos produtos. Interessante, ô Hanada. Nós podemos falar, Hanada? Pode, para ficar louvado. É, herança do pai. Nós conversávamos aqui em off, o único estado do Brasil produtor do mármore é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Outro local não tem? Olha, tem umas pedreiras em Lusiânia, né? Mas o pessoal pega um bloco daqui e leva para o Espírito Santo, para serrar. Porque eles são estrangeiros como blocos, né? Sim. Aí coloca nas carretas e leva para o Espírito Santo para serrar. E vem a chapa como se fosse fatia de pão. Aí, após essa serragem, ela vai para a poliborda, que ela vai polir o material. Depois, posteriormente, o material é resinado, tratado e depois vem para o nosso pátio. É, Brasil, é igual o nosso petróleo, né? A gente pega o pátio, né? Manda para fora para... Não vou nem comentar, não. Brincadeira. E o Lucas, eu sempre dizia que determinadas regiões do Espírito Santo produz ou produzem material de qualidade. E outras, já não é de tanta quantidade. Como escolher isso? Geralmente, quando eu mando uma cotação para o Espírito Santo, eu já tenho meus parceiros. Por que eu falo parceiros? É aqueles fornecedores que não me dão dor de cabeça, né? Já tive muito problema, então... Tem fornecedor que vem de casa para o Lebra, né? Ixi, é demais da cota. É, nessa área também. Também. Infelizmente, é toda área, né? É toda área. É toda área. Não tem como escapar. O brasileiro quer levar vantagem isso. Aí a gente vai peneirando ali um, peneirando o outro, vai escolhendo os parceiros que, na hora de concretizar mesmo, de fechar aquele negócio, que o caminhão sai do Espírito Santo, na hora que chega até na nossa cidade de Anápolis, com o nosso material, seja o meu ou de outro cliente, chega com 100% de clareza que foi comprado aquele material, tal dia, e vai se entregar aquele material. Quebra muitas peças ou tem uma maneira correta de transportar? Eu costumo falar que granito e mármore não é madeira. Então, tem que carregar com muita cautela. Inclusive, nós temos dois carros de entrega e os dois carros possuem cavaleche e cinta de amarração. Certo? Olha! Porque quando você passa pela PRF, a PRF, pela lei do CONTRAN, você não pode amarrar carne com corda. É agora eu... E o nosso cavalete, ele é específico para esse tipo de transporte material. Qual que tem maior consumo? Granito ou mármore? Olha, o mármore, nos tempos pra cá, tá vindo mais forte. Principalmente o mármore branco e citilante. Mármore? Branco e citilante. Aquele que você coloca a luz interna dele, ele reflete todinho. Ah, é assim? Aquele mármore típico que eu te falei, lembra? Ah, nós falamos, é, nós falamos sobre isso. Inclusive, José, você me fala uma coisa também. Qual tipo? Vocês trabalham com todo tipo de mármore? Todo, mármore, granito, mão de obra em porcelanato. Mas o trabalho de vocês, banheiro, cozinha? Tudo. Painel de TV, revestimento externo. Ah, que bacana. Você tem uma equipe pra montar ou você terceiriza? Olha, no momento, estamos terceirizando. Porque a mão de obra tá muito escassa no Brasil, né? Principalmente a Nápoles. Então, assim, a gente terceiriza pro pessoal que tem uma empresa, né? E nós levamos o material, entregamos o material pro cliente. Junto com o material, vai um romaneio, uma ordem de serviço. Dizendo qual material é de qual lugar. Aí, quando o pessoal chega pra montar, já tá tudo específico. Mas também tem aqueles clientes que não querem a mão de obra. Porque nós indicamos e preferem o próprio mestre de obra deles, né? Aí vai de um por um. E cada mármore, por exemplo, a diferença de mármore, banheiro, cozinha, ou é tudo igual? Pode ser igual? Existem alguns materiais que são aplicados no banheiro que não podem ser aplicados na cozinha. Certo. Por exemplo, o mármore... Olha só! Eu não sabia disso. Como que é mesmo? O mármore verde Bahia não pode ser usado em cozinha. Não? O branco prime não pode ser usado em cozinha. O exemplo. O badge Bahia não pode ser usado na cozinha. E por quê? Porque ele é muito poroso. Ele absorve muita gordura. Entendi. Entendeu? Agora o crema mármore já pode ser usado na cozinha. Quer dizer, tudo isso você orienta o seu cliente? Orientamos. É que se não orientar vai comprar gato por neve também, né? E a pessoa tem que saber. Por isso que você tem que saber qual o profissional que você está contratando. Verdade. Porque senão vai colocar um mármore na cozinha e vai atrapalhar tudo. Não é isso? Exatamente. Ele me falou uma outra coisa na outra entrevista que eu estava conversando com ele. Porque a pessoa que, a secretária ou a dona de casa que está lá, que cuida do mármore, da limpeza, ela tem que saber até o jeito. Porque se fazer aquele, uma panela, arear a panela em cima do mármore, acaba o mármore tudo. Não é isso? Acaba. Principalmente no granito verde batuba. Ele fica os riscos meio preteado. E aquele ainda não sai. Não sai. Não sai. Acabou. Quer dizer, eu imagino o Lucas, Lucas Diniz, ranada da Marmoraria Everest. Onde é que fica a Marmoraria Everest? Fica na Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. Para baixo da barreira eletrônica. Para baixo da barreira eletrônica. Ah, tá. Agora localizei. Agora você localizei. Localizei. Agora me diz outra coisa aqui, Lucas. O custo-benefício do mármore, ele é eterno, né? Porque não vai quebrar, não vai desgastar. Pode custar caro, mas o benefício é daqui 30 anos que está lá o mármore. É por aí, não? Então, olha, depende. Eu costumo dizer que o material mármore, granito, quartz, quartzito, odeto, ele tem suas limitações. Também quando você pega um carro, já tá partindo, já sai de 0 a 100 e acelerado. Então, o material, ele tem que ser respeitado para que ele não te dê surpresas. Entendeu? Então, o exemplo, tem quartzo que quando nós vamos fazer a boca da curva, nós não podemos cortar o ângulo em 90 graus da curva. A gente tem que fazer a borda redonda. Porque se encontrar, ele racha todinho. Também? Também. Olha aí, mais uma dica aí para quem está assistindo, né, Gisele? Lógico. Isso me leva a definir o seguinte. Você tem uma equipe especializada lá na marmã. É, é, é. É porque senão o prejuízo seu é muito grande, né? E também de quem contratou, né? E também de quem? De quem? A pessoa que vai contratar ele. Ah, sem dúvida. Porque, veja bem, se você não colocar, montar certinho, o prejuízo vai ser da pessoa. E, por exemplo... Você dá a garantia... Desculpa. Não, não. Essa pergunta é ótima. Você dá a garantia aí de quanto tempo do seu serviço? O nosso serviço, ele tem uma garantia específica. Um exemplo. O material é entregue na casa do cliente e não tem nenhum defeito, então a garantia se acaba ali. Vamos dizer uma garantia, né? Certo. Por quê? O quartzo branco está garantido ali 10 anos com outra mancha. Mas se colocar algum produto lá em cima que mancha também... Não mancha. Não mancha. Não, ele tem que garantir 10 anos. 10 anos, não tem mancha nenhuma. O que é isso? Não, tem que garantir 10 anos. O que é a natureza, hein? Eu quero esse, eu quero esse. O que é a natureza, hein? Eu gostei. Não, mas esse material, ele é feito. Ele é industrializado. Ele é industrializado. Ah, é? É industrializado. Desconhecimento de causas. E é bom que a gente está aprendendo aqui, Guilherme. Uma lição, né? E aí? Continua. Esse material, tivemos um caso que a cliente deixou uma cheira de café por 3 dias em cima do quartzo branco. E ele fez aquela mancha redonda de café. E café mancha, sabia? Ah, é? Muito. Aí a cliente me ligou desesperada. Lucas manchou. Não, não manchou. Sai. Não, já passei tudo o que você pensa. Detergente, água. Falei, pode ficar tranquilo. Estou chegando aí. Chegue lá. Eu tenho um produto. Você compra um produto. Está no mercado. Chama Sift Cozinha. Já viu aquele Sift Cozinha? Já, já vi. Você pega a esponja. O que é isso? Aquilo tira. Tira. Do quartzo branco. Sim. Você pega aquela bucha amarela com verde, vira ela ao contrário do lado do verde, aquele mais áspero. Ah. Uma ideia é ser ela, joga Sift e vai fazendo os movimentos circulares. Depois é só passar um pano. Olha aí, está vendo? Não é todo mármore? Somente o quartzo branco. Somente o quartzo branco. E ele não é mármore, não? Não. Ele é o quartzo. Ah. Ele é o quartzo. Você, quando entrega o seu serviço lá para o seu cliente, você fotografa tudo, não? Fotografo. Nós postamos no Instagram. Quando eu falo fotógrafo, é a sua garantia. Não é, amanhã ou depois, alegar algum problema, não. Foi feito aqui, ó. O pessoal da entrega, ele já confere junto com o cliente, juntamente com o Romanei. Entendeu? Aí, depois que o material entregue, a pessoa, o cliente, no caso, ele opta pelo mestre de obra montado, mestre já montou, nós retornamos na obra posteriormente para fazer aquele acabamento final. O que é o acabamento final? Onde consta emendas de padrão, ou seja, bancada seca, bancada molhada, nós vamos lá passar massa plástica e termos o acabamento final ali para ficar lisinho. Muito bom, hein, José Lúcio? E coisa que a maioria das marmorarias não faz, tá? É interessante que eu ia fazer essa colocação e ele já fez. Vou voltar lá atrás de novo no conceito. Quando ele falou que a sua marmoraria, falei certo, né? Isso, certinho. Se preza pelo conceito do seu trabalho. Quer dizer, o que você quer que eu fale mais do que, né? É verdade. Lucas, a gente está aqui, está em cima aí, quatro minutos para encerrar a nossa programação. Muitas vezes a gente deixa de falar algum assunto que você queira divulgar, fique à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre marmos, granito, quarts, quarts e qualquer tipo de material, pode ter entrado no nosso Instagram, fazendo as perguntas, como de vez em quando o pessoal manda, direct. Eu respondo na hora, qualquer dúvida que tiver. Inclusive, o nosso Instagram, 30% do nosso faturamento é pelo Instagram. Então. Deixa eu só reforçar aqui. Qual foi a sua motivação de ter recebido o prêmio Anápolis, o troféu Anápolis? Muito grande. É uma emoção fora do comum. É um, como eu vou dizer, é um sentimento de agradecimento, de reconhecimento por tudo que nós fazemos. Do serviço prestado. Exatamente. Competência de vocês, né? É isso. É muito boa. Olha, Lucas, como eu te falei, faltando quatro minutos para a gente encerrar, menos de quatro minutos, eu quero que você passe para nossos ouvintes aqui, os nossos... Telespectadores. Isso, que eu sou acostumada a mexer com a rádio também. Isso, é, exato. Minha perdida, né? Mas passa aí para todos que estão nos assistindo aí, nesse momento, o endereço, telefone... De novo. De novo, novamente, né? E faça as suas considerações finais mesmo. Tá bom. Nossa empresa fica na Avenida Ayrton Senna, quadro 8, lote 1, no Parque Brasília, abaixo da barreira eletrônica. E o telefone de contato é 3317-2384 e dois números no WhatsApp, para melhor atender. 9911-3550, 991-297-943. Ou falem comigo, ou falem com o Anderson, que é o nosso outro vendedor que tem lá, medidor também. Ok. Em nome do nosso diretor-geral, eu venho aqui e te agradeço por esse tempo, ter vindo aqui na nossa programação do Visão Geral. Quero te agradecer imensamente pela sua presença e agradecer também você, assinante da NET. Até a próxima. Tchau.